Gente, eu tô deitado pra dormir aqui, faz um tempo já tá valendo aqui, mas eu preciso falar um negócio pra vocês meio chato, mas eu gostaria que vocês entendessem, né? Não me leve a mal, nem me ache grosseiro, mas o que tá acontecendo é que cada dia tá ficando mais frequente as pessoas passarem aqui na minha cidade pra me conhecer, pra conhecer a mãe, chamar aqui na frente de casa e eu queria pedir pra vocês esperar, gente, porque nós estamos numa pandemia, eu não tô vacinado, a mãe só tomou uma dose da vacina ainda e mesmo que tomasse a dose da vacina, a segunda dose, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, o fato de vocês virem me visitar, eu agradeço de coração, cara, gente do céu, mas não é seguro nem pra mim, nem pra minha mãe e nem pro seis Então, eu peço pra vocês, esperem passar a pandemia, gente, vocês podem me ver aqui na internet, assim como vocês estão vendo agora Vocês podem me ver no YouTube, eu não gostaria que vocês relaxassem a pandemia pra passar aqui e me ver Eu entendo que vocês gostam de mim e gostam da mãe, sentem carinho Mas, gente, esperem passar, o dia que vocês pensarem em vir me visitar aqui, enquanto nós estivermos na pandemia Não venha, gente, não venha, não é seguro pra nós, né? É com dor no coração que eu faço essas histórias pra vocês pedindo isso Mas nós não estamos no momento de um estar visitando o outro Eu tenho medo por mim, tem pela mãe E vocês têm que ter medo por vocês também, gente do céu A internet tá pra isso, vamos se ver na internet, né? Vamos continuar desse jeito, esperem passar Não é o momento de nós estar passeando e um visitando o outro Vocês moram numa cidade diferente, eu não sei como que é a cidade dos seis Mas aqui na minha cidade, eu sei Hoje mesmo passou um carro aqui na minha cidade falando que tá aumentando o número de infectados na minha cidade Então, veja bem, não é o momento, né? A hora que isso tudo passar, daí vai ser diferente Mas até lá, vamos aguentar, né? Vamos sossegar um pouquinho, porque eu tenho medo, sinceramente Então, eu peço pra vocês, gente, que enquanto todo mundo não estiver vacinado Enquanto nós estivermos de pandemia, enquanto tudo isso não passar Não venha me conhecer, gente Não venha conhecer a mãe também Vamos cuidar da nossa saúde Vamos cuidar da nossa saúde Vamos cuidar da nossa saúde